Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor doutor Ângelo Frois. Como estão? Bom, eu vou hoje passar um pouquinho do tutorial de como acessar o nosso nosso site. Primeiramente, nosso site, para quem nunca acessou, é o ebw.education, tá bom? Ele se encontra aí para vocês visualizarem. É um site totalmente auto-explicativo, tá bom? Nós temos aqui a parte do blog, temos a parte sala de aula, que acessa o Google for Education, a biblioteca, a revista eletrônica, alguns diretórios, tá? A parte acadêmica, a parte de processo seletivo e a secretária acadêmica. Bom, a parte do institucional, ele vem a parte do manifesto, temos a parte da estrutura acadêmica, parte das informações dos alunos, tá? Esse manifesto aqui, como vocês visualizam, é da educação americana para o século XXI. Aqui tem todas as informações pertinentes à educação, como a gente fundamenta nosso sistema educacional, tá? Nós temos aqui a parte da estrutura acadêmica. Eu tô aguardando abrir só um momento, gente, que eu vou fazer por um pra vocês terem a parte da informação. Aqui é um pequeno vídeo, tá? Com o nosso magnífico professor doutor Ítalo Bruno Collares de Oliveira, apresentando a nossa instituição, tá? Lá em Miami. Aqui temos a toda a informação, o que nós possuímos dentro da nossa instituição, a parte acadêmica, a parte estrutural. Vamos para o campo do nosso aluno. Bom, aqui são as informações pertinentes que os alunos pensam da nossa instituição, tá? Como a gente almeja os nossos alunos, como buscamos os nossos alunos, tá? Qual é o perfil que nós queremos dentro da instituição, tá? Temos a parte da faculdade de administração. Bom, aqui a gente tem as informações pertinentes ao curso de gestão, ou seja, a nossa instituição, ela está autorizada a todas as doutrinas ligadas à administração e as doutrinas teológicas também. Então, aqui nós temos as informações documentais, tá? E os cursos que nós possuímos ligados à gestão, tá? Temos administração em redes sociais, temos gestão pública, nós temos gestão em redes de computadores, gestão da saúde pública, gestão pública, gestão pública, gestão pública e políticas penitenciárias, temos o curso também em gestão em agronegócio, tá? Temos o curso também em gestão financeira, que vai ser inserido no site. Já a parte de editais, nós temos aqui as informações dos nossos editais, como você participa do processo seletivo, de mestrado, doutorado, os títulos de honoris causa, tá? E a parte de ensino. Qual é a diferença do nosso ensino norte-americano para o ensino brasileiro, tá? Tem as informações aqui, a acreditação da universidade perante o Brasil, a metodologia, a metodologia que nós seguimos, tá? Temos aqui, tá? Temos aqui a parte de diplomas, que é o que? A legalidade, a parte de revalidação do diploma, a validação de diploma, também. Aqui os programas, que são eles, a legalidade, a a nossa experiência, a experiência de vida em estudar na nossa instituição, tá? Os aproveitamentos, portal de transparência, a parte de extensão, bacharelados, especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, qualificação profissional, tá? Temos a parte aqui, aqueles que se interessam nos honoris causa, nós temos essas informações aqui. A parte de FAC, que é o atendimento ao aluno, as informações que a gente, você precisa tirar conosco, parte dos contatos, tá? Nós temos aqui a parte de secretaria acadêmica, eu cuido juntamente aqui com o João, da parte pedagógica, assistência ao aluno, tá? Então, assim, o nosso site, gente, ele é auto-explicativo, tá? O nosso magnífico reitor, quando teve a ideia de elaborar o site, ele pensou em vocês, tá? Na comodidade, que tem todas as informações, mas havendo alguma dúvida, entre em contato conosco, que a gente está aqui para tirar todas as exposições, todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? E sejam bem-vindos à nossa instituição, é um prazer enorme poder tê-los aqui conosco. E sejam bem-vindos novamente. Sejam bem-vindos à EBW.